Porque começou muito assim. Eu sempre tive ideia maluca. Ideia de, pô, se eu pegar um ovo e fritar com a lupa, dá pra enfiar isso no meio de um sketch? Não, não dá pra enfiar no meio de um sketch. Pô, eu vou gravar um vídeo sozinho. Gravava esses vídeos sozinho e ficava guardado no computador. Não tinha utilidade nenhuma. Falei, pô, vou criar um canal pra mim. E eu criei o meu canal e lá eu comecei a fazer minhas doideiras. Pô, hoje eu quero, sei lá, acordei igual o vídeo meu. Viralizou, velho. Lá no meu canal tá com mais de 12 mil visualizações. Eu peguei e falei, pô, e se eu misturasse todos os sucos do mundo? Eu acho que eu vi isso, cara. Cara, eu peguei, acho que 14 suco de saquinho, misturei em 2 litros de suco, velho, aquele negócio parecia uma bomba atômica de colesterol. De lá de que, velho. Misturando que ele transformou, virou um troço verde, preto, marrom, fedorento, velho. Que isso, cara. Cheirou, tava cheirou. E bebendo aquela parada, velho. Tava gostoso? Tava, pior que tava. Quase morremos de açúcar no sangue, mas... E tava bom. E essas doideiras, eu falei, pô, eu quero gravar, cara. Vamos gravar. Eu comecei, quando eu comecei a postar mais vídeos, comecei a ter uma frequência ali. Minha avó, cara. Minha avó é uma comédia. Eu boto ela pra gravar. Ô, vó, eu quero que você fala oi. E aí, pessoal, tudo bem? Minha avó senta na frente da câmera. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos gravar um vídeo, que hoje o vídeo é muito legal. Eu falei, caralho, minha avó é um artista, velho. Eu tô perdendo dinheiro dentro de casa, vó. Você grava bastante coisa com a sua avó hoje? Eu comecei a... Eu já gravei com ela, acho que dois ou três vídeos. Só que eu não tô podendo gravar tantos vídeos com ela, por questão da pandemia, né? Porque eu gravo com ela a partir do momento que eu tô uma semana cravado sem sair de casa. Que eu sei que eu tô imune e eu posso ficar perto dela. Agora, se eu sair na rua, eu já não vou chegar em casa e falar e aí, vó, vamos gravar um vídeo. Não, aí você fica um pouco mais distante. Entendeu? Eu tenho que deixá-la isolada e mesmo assim, porque vídeo você não grava de máscara. E se você grava de máscara, áudio fica ruim, vídeo fica ruim, se não passa o que você quer passar por vídeo, então valeu. Exato. Nem grava. Aí é por isso que eu não gravo tanto com ela. Mas ela, eu ainda vou levar ela na Eliana. Eliana, se você tá vendo esse vídeo, eu vou levar a minha avó aí.